É o MC Gu da BG! Chega lá meu parceiro Gu! Salve, professor! Valeu, Patrick! Valeu, meu parceiro Dora! Tamo junto! Tô chegando aqui nesse caminho difícil! Aê, tá aqui na Nitro hoje! É maior satisfação! Se levanta a mão e grita aí quem tem Jesus no coração aí! Tamo todo mundo junto! E é o seguinte, como aqui hoje é o encontro dos MC! Eu vou chegar mais ou menos assim! Sabe o meu parceiro Pivete! Ha! Porque eu sou MC Gu! E chego a nossa paz! Como quem já vai encostar aqui no baile é o banho de janeiro! Tira, 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 tira! Ha! Oi, vou cantar, tá somentei! Mata ali, ela é a blusa! Tira, 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 tira! Oi, ela tá pegando o fogo, tá queimando, tá queimando Não chame o bombeiro, a voz tá chegando Vem cá, não Chame o bombeiro Entre e a vontade, chão, tães que não vão Não posso esquecer, a trichada é missão Onde eu trabalho, meu irmão Oi, se o exército de venti, eu pari, tê-se-mos os planos Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que Olha o balão dos avaiãs Com a dama de bebê, o salão no tio, o tio Ele, oi, era pra dois, o camarão, meu dobro Deixa passar, deixa passar Essa é a minha vida da banda Olha como a sua vida tá Oi, mas é isso, correria, viva, louca, transparente Salve e verão, pra cidade de André Festa como essa só acaba de manhã A minha anotação, que não é inteiro É, é o encontro dos MC, hein Oi, o relógio tá quebrado, o vizinho tá atrasou E tá que pariu E esse salve é pra geral, para todos os MC Eu peço desculpa, pros parceiros que esqueci, certo? Esse é o encontro dos MC, tá ligado? Segura nóis Oi, vem com nóis, vem com nóis, vem curtir, se divertir Carioca e paulista, no baile dos MC Oi, vem com nóis, vem com nóis, vem curtir, se divertir Carioca e paulista, no encontro dos MC MC, certo? MC FundaBG, é a nós que tá Um salve pro Patrinho, curtir, dei dólar MC EZ e MC Borgão, de coração Tamo junto, moleque Vou mandar um salve muito especial pro meu mano dólar Dólar, pra ser, pra ser, pra ser Obrigado aí, Nitro, hein Sabe, de coração, aí, boa satisfação Valeu, papai FundaBG, pra todos esses MC aí, entendeu, irmão? Todo mundo junto, é isso que é legal A gente tá abrindo espaço pra todo mundo Fala com meu mano Patrick, lá do Punk Lazer Digital Quem é de outros estados, de qualquer canto de São Paulo, do Brasil Liga no 7738-7653 Ou entra lá no encontro de MCs.com.br Patrocínio exclusivo do Via Urbana De salve de coração, obrigado galera do Via Urbana E a rapaziada do Nosso Humano A gente falou, lá, da Liga dos DJs Então vou mandar um salve mais especial ainda pra Liga dos DJs Que é os caras que fortalecem a gente De coração A gente falou, lá, da Liga dos DJs